A Prefeitura de Macaé trabalhou em silêncio na merenda escolar e se tornou o maior fornecedor de refeições em Macaé. São 850 mil refeições servidas todo mês, o suficiente para alimentar mais de 50 morcesões lotados e para servir mais de 4 refeições a cada morador de Macaé. Quer outro dado impressionante? 850 mil refeições servidas todo mês é mais do que a produção de todos os restaurantes da cidade juntos. Ah, e tem mais! Um terço dos alimentos consumidos nas escolas vem da zona rural de Macaé, para incentivar a nossa produção no campo. Agora, sabe como a Prefeitura fez tudo isso? De boca fechada, como essas crianças comendo. Depois eu te conto mais! Prefeitura de Macaé. Futuro com qualidade de vida.